Nove atletas realizaram o seu último ou então o penúltimo treino em Pato Branco. Temos aí atletas que vai para a Belize, o goleiro Vini, mais alguns atletas. Temos dois atletas que vai para o Grêmio também, vai de 13 anos, vai se apresentar na segunda-feira. E temos também o Teonobre que vai para o Aymoré, com contrato de um ano, disputar a Série D do Brasileiro e o campeonato lá, a Copa do Rio Grande do Sul. Henrique viaja na segunda-feira para Chapecó. Estava no Safor da Espanha e a gente fez um campeonato muito bom. Ficou campeão da segunda regional, jogamos a Copa Mix sub-19 contra a Barcelona, Vila Real. Foi uma experiência muito boa e feliz, feliz de ter vivido essa experiência. E de voltar aqui agora, você vai para onde? Segunda-feira agora eu me apresento na Chapecoense e vou passar por um período teste lá e vou ficar essa semana lá. Seria um sonho voltar para lá, porque eu fiquei quatro anos lá na base, aí agora voltar para lá vai ser muito bom. Theo vai para o Aymoré do Rio Grande do Sul. É fruto do trabalho que eu treino quando estou aqui na cidade de Pato Branco e depois fica mais fácil encontrar um novo clube, chegar preparado e sempre vai ter uma oportunidade. Graças a Deus apareceu agora e agora segunda-feira me apresentou uma olhada. Contrato de quanto tempo? Pelo visto agora são seis meses de contrato até o fim do ano, mas com prorrogação de mais seis meses para o ano que vem para bugar o chão. Então eu tenho que chegar lá, mostrar trabalho para que tudo dê certo. Porque dependendo de você não vai faltar esforço. Claro, nunca vai faltar esforço. Esse é o meu sonho, então sempre batalhando. Jean para Belize. Na América Central, através do Maranata, que o Alexandre confiou na gente e está encaminhando a gente para lá agora. A gente está esperando a carta convite, que vai chegar aí na semana que vem, eu acredito, e a gente vai para lá daí. Quase de mala pronta para viajar então. A gente está um pouco ansioso, mas estamos aí, estamos aguardando. A escolinha já tem atletas jogando fora. Wesley está lá no SCA Brasil, um atleta, o time do Edmilson, que jogou no Barcelona. A gente está muito feliz com essa parceria. Ele já está jogando titular e isso nos enche de orgulho. A escola de futebol está com vários projetos novos. Logo vem novidades para quem sonha treinar e jogar futebol profissionalmente. Nós temos agora, a Maranata está se tornando o SAF, a gente já preparou toda a documentação, já está tudo certinho. Claro que a gente ainda depende de patrocinadores, é muito importante essa ajuda do pessoal da cidade. Mas a gente está bem feliz com essa conquista. Também estamos com o Instituto Maranatinha. Temos crianças aí, lindas, a partir dos 4 anos. Já estamos com 70 alunos. E também vamos fazer um evento, ainda sem data. Um bingo, que a gente vai dar um carro de prêmio e mais 4 valores em dinheiro. Vai ser bem legal. Uma coisa também bem interessante é que a Maranata está indo para Beltrão. Estamos abrindo uma filial lá, aquela região de Beltrão ali. Pode se preparar que logo, logo a gente vai estar captando atletas e mandando para fora do país também. Quem fica, continua treinando com o mesmo propósito, seguir os passos dos amigos que foram convocados pelos clubes.